Eu tô encalhada, tô solteira, encalhada, eu boto uma música triste, ô meu pai, ô Jesus, quem que vai comer o meu cuscuz, meu pai? Eu ligo que você desse dicas pra nós encalhadas que vamos encontrar alguém e pra também que tá começando um relacionamento, qual que é o segredo? Relacionamento duradouro, como que é o mapa? Conta pra gente. Manas solteiras encalhadas, não busquem príncipe encantado que ele não vai ter. Não existe, podem parar com isso que não existe príncipe encantado. E um conselho que eu diria, o diálogo é muito importante. Seja clara no diálogo, converse sobre tudo. Se não tiver conversa real do que me incomoda, do que incomoda o parceiro e tudo mais, não vai pra frente. Respeito e diálogo. Nossa, mas é muito isso mesmo. Eu acho que você falou, você deu o review mesmo, Laura, eu tô passada. Então é isso, você que é encalhada como eu, vamos conversar, bastante conversa. Já tá indo pro psicólogo, não tem problema, não conversa mais. Tá indo na terapia, continua conversando. Quem sabe ali pros 40, 45, aparece alguém que queira a gente. Mesmo velha, caquética, né? Cacarenta, mas... Eu vou reiniciar aqui, já vou te dizer que essa aqui vai ter um babado a mais. Fica bem. Nessa aqui a gente vai ter que lavar a louça. Você lava a louça? Eu lavo a louça, eu lavo a louça, eu lavo a louça. Então vamos embora. Fechou? Ó, primeiro que a gente vai ter que fazer... É sushi ainda, tá? É sushi, né? É sushi, né? Primeiro... Aqui, ó, pica esse aqui. Ó, tô te dando aqui, ó. Pica. Cadê a faca, mana? Tá do outro lado. Ah, não, aqui que eu pico. Então... Meu Deus. Ó, eu vou deixar picado, eu vou deixar picado aqui. Isso, isso. Vou botar o arroz no fogo. Pronto. Fica aí, pronto, fica aí. Eu vou te dar os arroz aí, tu coloca no fogo. Presta atenção. Ó, tem um arroz lá no fogo, bota o outro. Bota três, só pode botar três arroz no fogo. Aí essa aqui... Ai, meu Deus. Pronto, eu sinto aqui. Pronto, já servi um. Tira, tira do fogo, tira do fogo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Bota aqui no prato, bota aqui no prato. Isso, bota aí no prato. Pronto, agora leva lá de novo. Agora você tem que... Lavar a louça. Não, não, é só o prato. Tira, tira... Ai, meu Deus, peraí! Tira o meu poder... Tira o meu poder... Ai! Pronto, me dá o pepino, me dá o pepino. Mano, peraí! Ai! Tira de pegar o pepino. Ei, que nervoso. Pronto. Agora, enquanto isso, vai lavando a louça lá embaixo. Pronto. Agora aqui, isso aqui. Cadê a alga? Pronto. É no ponto, né? Isso. Lavar a louça, vai lavando. Aqui mais arroz, ó. Tem arroz na panela, é só colocar no fogo. Isso aqui. Me dá esse prato de arroz aí que tá aí? Me dá esse prato de arroz. Olha aí, olha aí, olha aí o prato. Pronto, isso. Ué, o que é pra fazer aqui, meu pai? O prato de arroz. O que mais? Ai, é o pepino. Me dá o pepino lá. Traz o pepino pra mim, pepino. Peraí. Bota aqui, ó. Bota aqui, ó. Pode ser, pode ser, pode ser. Pronto, pronto. Porque tu tem que... Picar. Picar. Pronto. Aí eu vou botar aqui, botar aqui. Eu vou lavar a louça. Eu vou lavar a louça. Isso, arrasou. Ficar aqui esse... Vou botar aqui, vou botar aqui, assim. Hã? Alga. Pronto. Agora esse aqui. Amigo, bota o prato aqui, o prato. Só o prato. Coloquei. Pronto, que agora eu vou botar, servir. Tô lavando o prato. Pronto. Agora a gente tá muito organizada. Ai, tá babado. Agora a cozinha vai pra frente. Pronto, agora é o arroz. Tô lavando o prato. Tô lavando o prato. Aí pega o pepino, amiga. Pega o pepino. Calma, calma, calma. Calma, calma. Pega o pepino. Corre, corre, corre. Toma o pepino. Olha o pepino aí. O arroz, o pepino. Eu vou lavar aqui, pegar o prato. Pronto. Botei aqui o quê? É o quê? Fazer o quê agora? Agora eu lavo o prato. Ai, meu Deus. Vou lavar o prato. Pronto. Agora, não, agora. Peraí, peraí. Vamos dar o prato limpo. Prato limpo, prato limpo. Aqui, tá aqui, tá aqui o prato. Tô indo, tô indo, tô indo. Ui, três, dois. Tô lavando o prato. Certo. Opa. Vamos ver. Vamos ver. Nossa. Três estrelas. A gente deu muito barco. Nossa, por isso que a gente ia sofrer. A gente tá dando enorme. Nossa, você tá arrasando, mano. Então, vamos abrir um restaurante. Mulher, é o seguinte. Você já viu que aqui tem 500 quadros. Até me confundo, né? É um quadro pra lá, um quadro pra cá. O que você inventa tanto quadro que até eu que estou apresentando fico louca. Bom, agora, neste momento, é outro quadro. Que é o jogo da vida. É um jogo que você vai responder depois de fazer várias perguntas que você vai ter que responder. É tipo uma base assim, tipo um pingue-pongue. Tá, tá bom. Quem é Laura Brito na fila do pau? A que tá com fome. A que tá com fome. Ah, é bacana. Eu acho que eu também sou um pouco dessa. Qual a primeira vergonha que você lembra de ter passado na vida? Ah, já passei várias vergonhas. Tipo assim, de minha menstruação vazar e fiquei toda suja no meio do teatro. Essa foi uma grande vergonha. Você que tava almoçando com a boca cheia de frango. Esse programa é pra você. Começou a escorrer pelo meu pé. Pelo meu pé. Eu tava com a calça. Eu tava com a calça. Aí, desceu no negócio. Começou a escorrer aqui, pingar no chão. Eu andava, saia as... Meu Deus. Amiga, isso não foi vergonha, não. Foi um trauma. Vamos lá, a próxima. Que até eu fiquei traumatizada com essa aí. Tipo assim, se você tivesse a oportunidade de ficar... Deu um papo com uma pessoa muito importante na história, muito famosa. Quem seria essa pessoa? Michael Jackson. Hi, Michael. Do you speak English? No. Nem eu. Tá. Se a sua vida fosse um jogo, que jogo ela seria? Eu acho que seria... É... Super Mario. Não sei por quê, porque era o jogo que jogava. Você prefere ter uma vida infinita ou ter uma vida normal, curta, enfim. Mas com muitos saquinhos de dinheiro. Eu acho que eu não queria ter uma vida infinita, não. Porque eu acho que a gente vive de ciclos. E a gente tem que viver nossos ciclos, encerrar os nossos ciclos. Imagina eu viver uma vida infinita e ver todo mundo que eu amo encerrando seus ciclos e eu ficando por lá. Então eu não. Eu viveria a minha vida do jeito que eu vivo, com os meus saquinhos e morei. Ai, que delícia. Eu acho que, mulher, eu acho que eu sou tão cansada que a ideia de viver pra sempre, eu já tô cansada de pensar. Tô com saudade de cozinhar. Vamos cozinhar, que aí a gente vai saber que agora qual que é a próxima fase. Valena, hoje iremos jogar coisinhas aqui. É um jogo... Nesse caso, é o jogo do papai. Você já conhece? Jogo de papai. Isso. Hoje é o jogo do papai, que é o Free Fire. A gente vai jogar Free Fire hoje. Você já jogou Free Fire? Eu já joguei Free Fire, mas eu sou péssima. Assim, sei que você é ótima, maravilhosa, belíssima. E isso vai me carizar, por favor. Mentiram pra você. Foi uma mentira péssima que contaram pra você. É horrível essa mentira. Eu sou tão ruim quanto. Eu sei que você é cheia das skins. Ah, mas é o que eu falo. A beleza, ela faz parte. Agora, a jogabilidade, deixa pros outros, né? A beleza fica com a gente. A jogabilidade... Eu sou do time, assim, se eu for ser ruim, eu vou ser ruim, pelo menos belíssima. Pronto. Você falou o lema da minha vida. Eu acordo, olho no espelho, eu falo. Posso ser até ruim, mas sou belíssima. Eu vou te chamar aqui, então, pra gente jogar. Dá até mesmo. O que dizer desse nick, Marlena? Peidinho 0202. É uma coisa assim, Marlena não deu, Marlena 0202 também não deu, as pessoas ficam pegando, ficam fazendo fake. Então a gente cria assim, a gente faz a inovação, né? E a inovação é a flautulência, o peigo. Eu achei maravilhoso. Nossa, detalhe na diferença, né? Olha só como ela está riquíssima, tem até um pet, eu tô pelada. Mas é uma questão de ter que fazer a filha, a filha tem que ter. Entendi. Uma coisa que eu justifico quando eu compro skin em outros jogos, é tipo assim, gente, é meu trabalho. Para ganhar dinheiro, preciso gastar dinheiro. Gamer e também consultora de finanças aqui com a gente, Marlena 0202. Marlena, você quer jogar clássica ou ranqueada? Ranqueada não, vamos jogar uma clássica. Eu não sei nem se eu posso jogar ranqueada, entendeu? Esse é o nível da pessoa. Então vamos uma clássica, bem tranquila. Você também que está aprendendo. Vamos de clássica, que clássica é só bote, tá ótimo. A gente mata os bote parados e finge que sabe jogar. Vamos cair lá em Capital, que é um lugar tranquilo para a gente lutear, fazer o lute, equipar os coletes. Ah, Cape Town. Eu chamo Capital mesmo. Eu sei que você... Eu estou procurando... Eu estou procurando... o paraquedas do cachorro também ou você... Ele não, o cachorro voou. Aqui é uma coisa meio diferente. O nome do cachorro é Clotilde. Ó, assim, nunca joguei muito Free Fire, eu jogava o jogo ao lado, entendeu? Então assim, talvez eu consiga... Vai dar certo, vai dar certo. Vou pegar ela... Assim, mas sem expectativas, por favor. Fica tranquila. Falando em expectativas, muitas expectativas, eu sei, como eu falei, como a gente já comentou, que você é veterana, consolidada, milionária no YouTube, no mundo dos games. Mas você também é... Faz a linha da apresentadora, né? Todo mundo tem uma coisa, tipo, sei lá, meio que... Sonha em fazer, que é um... Trabalho, tipo, tipo, é isso aqui, eu amo isso aqui, eu tenho confiança pra isso, eu sei que eu sou boa nisso, tipo, apresentar... Eu gosto muito. Gosto muito de ela. Então, conta pra gente, como que estive com o primeiro programa. Mulher, só eu, calma. Isso aí é tira na toca-mica. O programa que você apresentou, que marcou, assim, que foi, tipo, ao vivo. Muito mico no YouTube, a gente paga, né? É normal. Mas, graças a Deus, assim, nos meus jobs, assim, bonito, bacana, grandes micos, eu paguei alguns. Cuidado, cuidado, tem gente atirando, amiga. Cuidado, eles ficam na casa. Inclusive, no multishow, já tivemos um pouco, quando eu fui fazer o Rock in Rio, eles me colocaram ao vivo, na TV, pra descer daquela torre, que tinha em pleno... Eu tinha recusado na hora. A gente vai fazer um link ao vivo de você descer na torre? Ah, tá bom. Ai, que delícia. Você tá ali tomando um café, vamos, vamos, o link ao vivo de você passando muita vergonha, caindo e morrendo, vai ser muita visualização, vai ser maravilhoso. Gata, eu fui. Eu só fui, o pior que é, tipo... Ah, foi legal, entendeu? A gente tem que fazer, a gente tem que estar começando, a gente tem que mostrar que a gente é versátil. Aqui tem uma arma, Malena, aqui, ó. Ai, meu Deus. Vai, filha? Menina, eu tô só o bote. Eu tô só o bote. Você falou cheio de bote? No caso, eu sou um dos bote. Tá aí, essa arma é babada de longe. Ela fica só, tipo, tututu, 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 né? Isso, isso, isso. Por isso que eu deixei ela pra você, eu troquei, porque, né... Uhum, entendi. Ui, cadê? Ai, amigas e rivais. Ui, tem gente ali, peraí, que eu vou já matar, que eu sou abusada. Peraí, cadê? Tá na casa ali, entrou. Vamos russar. Eu vou peitar, eu vou peitar. Ui, menina, peito não, peito não, perdi o sapéu. Amiga? Como eu tomo umas duas ao mesmo tempo? Amiga, ele tá de hack, amiga! Isso aqui foi aquecimento. Sim, isso foi pra começar, pra deixar as coisas leves, pra já deixar os dedos mais rápidos. Eu já ia falar? Eu já sei o que passou na sua mente, passou da minha. Agora, você expôs o seu relacionamento, no caso da internet, saber, porque você acredita que é uma pessoa que é o momento certo, que é a pessoa certa pra fazer isso, que tá num momento bacana. Porque, às vezes, acontece um monte de você, ah, eu tô me relacionando, pá, joga na internet. Aí surge um monte de opinião, surge um monte de conversas que chega a atrapalhar e tal. Então, é muito legal você ter dado esse tempo de vocês se conhecerem, explicado, porque, às vezes, a pessoa que entra na nossa vida, ela não tem noção de como é ser uma pessoa pública, né? Ela não faz... Não entende o nosso trabalho também, sabe? É muito difícil. Então, senhorita Malena, já que estamos falando sobre relacionamentos, né? Que foi o caso que você expôs recentemente o seu relacionamento na internet, que gerou uma repercussão, porque pra quem não sabe, você é uma menina lésbica. Até onde eu sei, estou certa? É. Sapatilha, você é sapatilha, sapatilha. Sapatilha. E quando você tornou isso público, gerou uma repercussão. Como que é pra você saber que ainda hoje essas coisas, que deveriam ser uma coisa normal, ainda causar essa repercussão? Tipo, nossa, ó... Na verdade, foi super de boa. Não me impactou em nada, assim, tipo, o público que me acompanha, eu acho que sempre foi muito óbvio, né? Eu nunca cheguei a falar sobre sexualidade, no geral, assim, porque eu fazia vídeo de Minecraft, né? Tipo, nunca foi uma coisa que eu discuti muito no meu canal, justamente porque, tipo, cara, criança, você não tem que estar beijando na boca de ninguém. Mano, tem 10 anos, aí você não tem que estar beijando na boca de ninguém ainda, nem de menino, nem de menina, nem do que for. Hoje eu me sinto muito mais livre também, justamente porque... Mais leve. É, porque eu acho que só de ter saído de dentro da caixinha do family friendly, no geral, não só em questão da minha sexualidade, mas tipo, ai, falar palavrão, fazer piadas em duplo sentido, porque eu sou muito assim, sabe? Tipo, não ficar se segurando isso com o celular do Minecraft, isso foi ótimo. Minha sanidade mental agradece. Eu deixei me influenciar muito por outras questões externas, porque vai afetar aqui, vai afetar ali, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu ficava pensando muito nisso, de ficar pensando nos outros. Ai, mas sim, isso é um problema, não tenho nenhum falar. E aí, quando tipo, questões foram resolvidas, eu falei, ah, foda-se, vamos embora. É só mesmo uma coisa. É só mesmo uma coisa. É só mesmo mulher mesmo. É mesmo mesmo. É mesmo, é muito bom. É mesmo. Quando aconteceu pra mim, foi bem antes de eu trabalhar com a internet, mas a gente sente literalmente, porque por mais que as pessoas já imaginem, é bom você chegar e falar, é só mesmo, sim, é ótimo. Você sente livre. porque eu tenho muito orgulho. Exato, eu sou mesmo, meu amor, uma abissona, lógico. Quem é você na fila do pão? Eu sou a pessoa que quer o pão na chapa. Quentinho na manteiga? Quentinho. Ai, que delícia. Onde a bundinha do pãozinho tem que estar, tipo, bem torradinha, crocante. A bundinha do pãozinho tem que estar crocante. Delícia de bundinha crocante. Qual a primeira vergonha que você lembra de ter passado na vida? Eu tava participando de uma dinâmica num clube, assim, sabe aquelas coisas de recriação? Ah, aí o Silvio brincar, eu peidei na frente de todo mundo. Ninguém olhou pra mim. Eu perdei na frente de todo mundo. Por isso que o seu dia que é peidinho, e Malena, tá na hora de superar. Chega, passou. O problema é que assim, ninguém olhou pra mim. Não tava ninguém olhando pra mim. Aí eu fiquei tipo, porque vocês tão olhando pra mim? Não sei se você grave. E aí, olharam pra mim. Então você se entregou, basicamente. Exatamente. A peidonqueira. Uhum. Próximo é o seguinte. Infelizmente. O que que te faz sentir frio na barriga? Um olhar 43 de mozão. Meu olhar foi assim, ufff. Ah, ela tá muito apaixonada. Tô muito apaixonada. Com qual celebridade da história você, tipo assim, se você tivesse a oportunidade de sentar com ela pra conversar, quem seria? Pode ser que já morreu? Pode ser. Eu acho que eu ia querer muito trocar uma ideia com o Michael Jackson. A próxima é a seguinte. Você morreu hoje. Acabou de morrer. Pum. Quem você volta pra assombrar primeiro? Qual a pessoa que você assombra primeiro? Eu acho que eu voltaria pra assombrar pra dar uma zoada. Eu acho que com o meu melhor amigo o Spock que morre de medo dessas coisas. Pronto, vai assombrar, a Guilherme vai ficar toda traumatizada. Culpa da Malena, tá, gente? A Malena é esse tipo de pessoa. Um crush que você já teve e que ninguém sabe, mas as pessoas precisam saber. Na verdade, ninguém não. Mas que as pessoas precisam saber que você já teve esse crush. Ah, e toda Big Show já teve crush na Megan Fox, assim, absurdamente. Sério? Nossa, Megan Fox. Você já viu o dedão dela? É igual o meu, amor. Você tem aquele dedão, Malena? Eu não tenho. Eu não tô vendo. Olha aqui, ó. Ai, gente, eu me escondei. A gente tem uma conexão. É aquele dedão, o Gued, uma chatada, assim, sabe, gente? Que apertou muito a campainha, assim, ó. Que isso? Você voltou. Minha namorada acabou de entrar na casa com um gato. Que isso? Eu ganhei um gato? Peraí. Ai, ao vivo? Ao vivo? Peraí, o que está acontecendo? Vida? Que isso? Ai, meu Deus. Como assim? É mesmo? Samira? Oi. Oi. Muito bom. Ai, meu Deus. Meu Deus, eu criei um gato. Eu tô só aqui, aqui um espaço. Eu achei maravilhoso, gente. Palmas pra esconder. Ai, meu Deus. Maravilha. Entendeu agora o que eu quis dizer quando eu falei dela? Entendi. Surpresa boa atrás da outra. Por incrível que pareça, por incrível que pareça, acho que foi muito de coincidência. Mas eu já tenho uma gatinha, que é a Catita, que já está quase com um ano. E hoje, eu marquei de adotar um outro gatinho. Quando esse vídeo for pro ar, eu já vou ter adotado. Vou pegar um pra mim, vai chegar mais tarde. Olha aí, que coincidência. Eu tô... amei! Então, a gente tava vendo de adotar, só que ela surgiu com o gato aqui. Eu falei... Tá bom. Olha lá, mãe de pet agora. Mãe de pet. Gata, a próxima pergunta é a seguinte. Qual o chefão que você teve que enfrentar na sua vida? Ai, mulher, eu acho que foi a auto-sabotagem. Um voz muito presente na vida de muitas vezes. Muitas vezes. Exatamente. Acho que no caso foi eu mesma, sempre. Eu vejo da seguinte maneira, que não é uma coisa que você vence e acabou. Acho que você vence meio que todo dia, né? Você vem... São várias e várias... É um processo, né? É tipo isso. Terapia tá aí ajudando. Terapia é muito boa. Indico, não faço, mas indico, né? Faço o que eu falo. Não o que eu faço, que eu só faço merda. Um bônus pro jogo da vida. Você prefere, Malena, uma vida infinita ou você prefere viver uma vida normal, né? De seus 50, 60, 70 anos, mas com money no bolso. Dinheiro. Ai, eu acho que eu prefiro ter uma vida normal com o dinheiro no bolso. Quem quer ficar vivendo pra sempre, gente? Vai ter uma hora que você vai cansar. E vi... Dá um oi pro pessoal. Eu gostei de Niva, porque Niva... Niva. Ficou tipo Niva com Diva. Ai, gente, a Samira hoje tá levantando minha bola. Bom, primeiramente, olá, pessoal. Pra você que não me conhece, eu sou a Niva Estefa. Pra você que me conhece, eu também sou a Niva Estefa. Eu sou apresentadora de games e esportes eletrônicos há aproximadamente uns seis ou sete anos. Já trabalhei com cerca de 30 jogos do universo competitivo. fui eleita nos Estados Unidos a terceira maior apresentadora de esportes eletrônicos do mundo. E... Tamo aí nessa estrada há muito tempo. Tá bom pra você, meu amor? Tá bom pra você? Que pra mim tá ótimo. O programa enterrou agora. Mas assim, conta pra gente como começou esse bapho, assim, tipo, ai, acho que sou apresentadora, acho que vai ser por aí esse bapho. E como foi que você começou no ramo, ali no meio do esportes? Conta pra gente. Era um hobby antes, né? Primeiro, tanto na minha infância quanto na minha adolescência. Há mais ou menos uns sete anos, assim, eu comecei a trabalhar com campeonatos armadores, só que na brincadeira, na diversão. Eu tinha outra carreira, né? Eu sou formada em design de moda, eu trabalhava com estilismo. E eu comecei fazendo recapitulação das partidas, melhores momentos do campeonato, e apresentando isso. Só que esses campeonatos começaram a ficar cada vez maiores. O universo do esporte eleitoral expandiu muito também. E foi mais ou menos por aí. Mas ainda falando de experiência, eu quero saber a sua experiência no Fall Guys, que é o que a gente vai jogar hoje. Vamos, se bora? Vamos dar uma pausa aqui na falação e vamos mostrar as habilidades? Vamos, bora. Então arrasou, vamos lá. Então se bora, que vamos de primeira partida aqui, primeiro round. Eu tô de batatinha frita, uma coisa assim. Ai, que gordura. Ai, que óleo. E a Nive tá muito... Não seria um papagaio dentro de uma lata? Não entendi. Explica pra gente. É uma arara de fralda. Você vai ver quando ela corre. Na realidade é uma latinha, mas quando ela corre parece muito que é uma fralda. Maravilha. Então vamos embora. Vamos ver essa batata e essa arara de fralda até onde a gente vai. Você lembra qual foi o seu primeiro jogo, assim, que tipo, que você chegou e falou ai, nossa, gosto desse universo, gosto desse bapho. Donkey Kong, que foi, assim, realmente o jogo que eu mais joguei, acho que o jogo que eu mais joguei na vida, Donkey Kong 2. Pelo menos durante a minha infância. Porque todas as minhas horas aí de World of Warcraft estão pra eliminar esse recorde da minha infância, mas... Donkey Kong é bapho, eu adoro. Eu sempre falo que Donkey Kong é a minha primeira referência de bate-cabelo. Quando tinha aquela macaquinha que ficava girando assim com o cabelo assim. Ai, é tudo. É a primeira referência de bate-cabelo. Então vamos embora. E a Dixie, se você for parar pra pensar, no Donkey Kong 3, ela passa por todas aquelas aventuras pra salvar o Didi, que é o namorado dela. Então, ela quebra completamente o estereótipo clássico de herói salva a princesa. Gente, eu nunca sabia disso. Tá passada? Donkey Kong militando desde sempre. Ui, meu pai! Levei uma paulada aqui. Ai! Meu Deus. Passei belíssima. A Niby já tá lá na frente, viciada. É nada, eu caí um monte de vezes aqui. Me solta, menino! Sai! Kong! Já vou me segurando, esse capeta. Eu costumo falar que são várias crianças online que estão jogando aqui pras quais a gente tá perdendo. Nossa, não é possível. E se for cria... Ai! Ai, me caí lá embaixo. E se for criança, é uma criança demoníaca, porra. Au! Sai. As crianças tem capeta... Fica segurando a gente pra derrubar. Que isso, tá amarrado. Nossa senhora, eu... Eu é que travei aqui atrás. Passei, belíssima. A Niby passou? Tô chegando, tô chegando. É que eu consegui cair duas vezes nessa hélice de alta. Passou lá, olá! Você quer um abraço, criança? A criança fica assim, ó. Fica assim, na... Na linha de chegada. Essa aqui eu acho ela mais fácil. Só tem uma que eu nunca consigo passar, cara. Que é uma que vai subir na larva, aquela eu nunca passo. Ah, essa que é a da suja. Nossa, aquela ali eu nunca passei, aquela peste. Eu já peguei recorde passando em primeiro nela algumas vezes. Meu Deus, que humilhação que eu tô me sentindo agora. Eu gosto muito daquela. Tem que ter paciência, paciência, mulher. Se não tiver paciência, aí não dá. Ai, meu pai, paciência. É uma coisa que eu perdi completamente. Faz um tempo já. A gente trabalha na internet, tem que ter muita paciência, né, Nívia? Fala sério. Isso é verdade. Meu Deus. Já chegou um momento assim que você ficou impaciente, começou... Vai! Começou a xingar geral, porque esse é eu todo dia. Principalmente em live stream. Ai, eu xingo geral. Principalmente em live stream. Não tem jeito. Às vezes a gente perde completamente a paciência na live stream. Porque é muito agente jogando dificuldade, né? Ai, não consegui. Ai, que ódio. Eu fiquei eliminada. Essa aqui eu acho ela mais fácil. Só tem uma que eu nunca consigo passar. Mas enfim, a gente sabe, imagino que você, principalmente, né, a gente trata de coisas diferentes, mas ainda assim, questão de minorias, né? No caso LGBT e você enquanto mulher nesse meio. Queria que você falasse pra gente como foi a experiência do começo. Foi muito difícil pra você. Eu queria ouvir de você como que foi tornar esse ícone que você é hoje, passando por tanta coisa chatíssima desses homens. Então, no começo foi muito difícil. Existiu uma cobrança muito grande, mas em compensação, eu acho que naquela época, talvez porque eu tinha outra profissão e tal, talvez eu não estivesse tão preocupada ou talvez eu estivesse lidando com aquilo com um pouquinho mais de facilidade, assim. Depois, eu comecei a entender a importância de não engolir a seco essas coisas, sabe? Tipo, a importância de requisitar que a gente tivesse o mesmo tratamento, entendeu? Então, eu acho que depois de um tempo, isso começou, talvez eu me doer um pouquinho mais. Só que assim, hoje em dia, eu não posso reclamar muito, porque hoje em dia eu já trabalho com isso há muitos anos, então o pessoal já me conhece há muitos anos, e querendo ou não, o pessoal acaba que respeita um pouquinho mais hoje em dia. Só que assim, a minha briga que eu ainda tenho e que eu continuo sempre falando sobre esse assunto, é que eu não quero que as mulheres tenham que ficar trabalhando com isso durante os sete anos pra um dia elas respeitarem o espaço delas, entendeu? Porque no começo era muito assim, a roupa que eu tava usando ou o tamanho do meu decote pra algumas pessoas era paradoxal, talvez o meu talento ou o meu conhecimento de games, e isso não fazia o menor sentido, nunca fez o menor sentido isso na minha cabeça, porque a vida real não é igual o ponto de skill MMORPG que você tem que distribuir as skills do tipo ah, ou eu vou ser belíssima, gostosa, dona, maravilhosa, ou você é uma pessoa legal, ou você é uma pessoa inteligente, ou você é uma pessoa talentosa, nada disso muda o que a gente tem por dentro, sabe? Isso é uma coisa que pra mim devorou pra fazer sentido na minha cabeça porque como eu trabalhava com moda, ninguém ligava pra isso, você usava roupa tipo, curta... Eu acho que, não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que fala muito mais sobre as pessoas que estão reclamando do que as pessoas que estão usando, sabe? Com certeza, desculpa. Porque roupa é só uma desculpa pra, tipo assim, mostrar a frustração, tipo, como que pode uma mulher estar se destacando nesse meio quando tem vários caras tentando, porque na cabeça deles não pode, sabe? Tipo, não pode. Mas a real é que tem muito mais homens se destacando do que mulheres nesse meio. Acho que pra eles o fato de você estar indo tão longe e ser uma referência tão grande no meio pra eles é muito inaceitável, entendeu? Assim como que é pra um cara gay de peruca tipo assim, sabe? Tá crescendo no meio pra eles é tipo assim, ah, não pode, sabe? Isso aqui era nosso, era o nosso terreno, era o que a gente fazia o que a gente queria e etc. E vamos colocando as bolas pra dentro, meu Deus! Liv, solta minhas bolas, devolve! Devolve! Meu Deus, nos últimos segundos a gente perdeu, desacreditada. Desacreditada! Que ótimo! Que ótimo! Mas ainda voltando ao que eu tava falando, existe muito esse lance, Tipo assim, ah, isso aqui era o nosso terreno, era do nosso jeito, foi feito pra homens, etc. Parece que eles ficam assim, frustrados, revoltados, e meio que perder o espaço, quando na verdade nunca foi deles, é um espaço que é feito pra todo mundo. Isso é muito interessante, porque assim, muitas vezes, muitas meninas simplesmente dizem, porque o ambiente, ele não é 100% acolhedor pra elas, né? Então, muitas vezes, quando uma mulher, ela começa a jogar, principalmente profissionalmente, no universo, assim, de esporte eletrônico, quando ela começa a jogar profissionalmente, é muito normal que os olhos fiquem voltados só pra ela. Então, se ela tá jogando, por exemplo, uma partida de League of Legends, ela é uma mulher jogando num time com mais quatro caras e cinco caras no outro time, não importa se são dez pessoas, ela tem que ser melhor do que todos os outros. Porque o que ela fizer de errado, as pessoas vão reclamar e cobrar muito mais do que cobrariam se ela fosse um homem. Ela tem que se provar suficiente o tempo inteiro, tipo, ela tem que fazer mais pra que o dela seja reconhecido. E uma coisa que eu costumo dizer também, é que quando você não incentiva, dificulta o desenvolvimento, né? Então, por exemplo, se uma menina não começou, enfim, na infância, ela recebe, o meninozinho recebe um videogamezinho, e a menina recebe uma boneca é porque ela já está sendo instruída ou ensinada, etc., a ser mãe. E ela recebe uma panelinha porque ela tem que ser instruída e ensinada a cuidar de casa, a fazer o almoço. Se você não incentiva e dá espaço saudáveis pras mulheres jogarem, né? Porque quando a gente fala de ambiente saudável, é um ambiente onde ela possa entrar e ser respeitada por ser jogadora. E completando aqui o que você está falando, hoje você já tem uma pesquisa Games Brasil que diz que as mulheres representam cerca de 60% dos gamers casuais no Brasil. Só que é claro, essa pesquisa, ela leva em conta jogadores mobile. Só que por que isso é tão interessante? Quando a menina era criança, ela não era incentivada a ter um videogame, ela não ganhava um videogame, então ela dificilmente jogava um videogame, né? Então, entre os jogadores de console, é óbvio que essa estatística não vai ser a mesma, só que quando você tem um celular que é um item extremamente democrático em relação a gênero, as pessoas, tipo, as mulheres provam o quanto elas gostam tanto de jogar quanto um homem. Então, geralmente as pessoas falam assim, ah, mulher não gosta tanto de jogar, geralmente mulher não gosta tanto de jogar, mulher não é boa no jogo. Peraí, você já para para refletir por que que ela, às vezes, não é tão boa no jogo quanto um homem? De onde vem esse geralmente? De onde vem esse geralmente? É, é muito mais fácil que essa mulher que não teve acesso a nunca ter jogado um jogo, quando ela pegar para jogar, é claro que ela não vai ser boa que nem um homem que jogou a vida toda. Isso é normal, isso é desenvolvimento padrão de qualquer ser humano sobre qualquer habilidade. Ai, como você fala bonita, eu ficaria horas aqui ouvindo, mas, a gente vai jogar mais uma partida que a gente já esquentou, já militou, e agora a gente vai arrasar na habilidade. Vamos embora. a escalada suja. Ai, Meu Deus, o trauma, meu pai, o trauma. A escalada. Eita, que a Nível está quase se derrachando pelo chão. Ai, 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 eu vou até essa parte. Ai, meu Deus, cai, não cai. Jesus, pai, se você gostar de game, ajuda. Ai, meu Deus, quem é você na fila do pão, Nive? Só mais uma pessoa, querendo honestamente comprar um pão. Qual a primeira vergonha que você lembra de ter passado? Pode ser a maior de toda a vida, assim, não precisa ser de infância, a maior, assim. Ai, foi de um dia que eu fui convidada para participar do programa da Samira e eu fui me jogar... Alô! Eu fui me jogar toda me achando e me matei no joguinho. Gente, acontece, as vergonhas são diariamente, a minha vergonha todo dia, eu botei essa peruca na cabeça, eu já estou realmente daquele jeito, então, que a gente gosta, viu? A próxima é a seguinte, o que te faz sentir o frio na barriga? Sempre a contagem regressiva para quando eu vou começar um campeonato ao vivo, um programa ao vivo. É... Com qual celebridade ou ícone da história você gostaria de trocar uma ideia? Pode ser um que já morreu, um que está vivo? Paul McCartney. Eu sou... Eu como uma beatlemaníaca que sou, eu fico impressionada como ele... É o cara que ama o que ele faz, assim, ele está até hoje fazendo a mesma coisa durante tantos anos, é... E ele é um cara que ama a música, ele vive para a música, isso é nítido quando você vê o show dele. Digamos que você morreu hoje e virou um fantasma. Quem você assombra primeiro? Que você volta para assombrar primeiro. Ah, eu posso voltar para assombrar você, Samira? Eu? Será que porra? Ai, eu... Vai ser legal te assombrar, eu vou gostar da ideia. batida com os espíritos vai chegar assim para mim, e aí eu vou falar eeeh... eeeh... Maravilha. Vamos lá, é o seguinte, você dormiu por 100 anos e acabou de acordar. Qual a sua primeira pergunta? Ainda existe videogame nesse universo paralelo? Nesse universo de 100 anos? É uma boa pergunta, mas eu acho que talvez os videogames vão ser uma coisa assim, avatar, sabe? Que você se deita naquelas máquinas. Já pensou um videogame assim? Que tudo? Meu Deus. Deve ser, eu acho que deve ser tipo isso, tipo o início ali do Assassin's Creed, por exemplo. A última é a seguinte, um bônus. Vida infinita ou muitos saquinhos de moeda? Eu prefiro ser imortal, porque eu tendo, eu tenho vida, eu tendo vitalidade, eu consigo talvez ir atrás e conquistar outras coisas. Nossa! Todo mundo preferiu ser rica e não queria vida eterna, mas você agora deu aí uma revirabauta, hein? E a ironia disso é que assim, eu sempre fui pobre a minha infância inteira. Mesmo hoje, eu entendo o quanto é possível você viver e que a vida é mais do que isso, sabe? Eu acho que vida é mais importante do que ter dinheiro. Não adianta ter dinheiro se não ter as pessoas perto de você, enfim. Fica aí pra você que tava pensando que ela ia pegar o dinheiro, você seu egoísta, seu mercenário, nem tudo é dinheiro nessa vida. Mas se você quiser mandar dinheiro pra mim, a minha conta vai tá aqui embaixo no box de informações pode depositar que eu tô aceitando. Hoje, já vamos começar o quadro com a bomba. E por incrível que pareça, Mutsum pegou aí o jogo que eu não conhecia. Então, de verdade, eu estou jogando pela primeira vez. O jogo é terrível, de peito. Mas vamos fingir que tá tudo bem, que estamos adorando. E essa coisa de bomba, né, é muito oportuno o momento do Brasil, né, que a gente tá vivendo. Já vamos explodir tudo que ninguém aguenta mais. É a bomba de reação. Bom, não sei se vamos explodir, porque o objetivo vai não explodir, mas caso exploda, aí vai ter alguma coisa... É, que se foda. Pode falar se foda, no Mutsum? Tem criança na sala? É, então, gente, é o seguinte, vou explicar pra vocês rapidamente como funciona o jogo. É o seguinte, a gente tem uma bomba dentro de uma mala, uma maleta na mesa, e a gente vai se ajudar para desarmar esta bomba. Como vai funcionar? As senhoritas sofrendo, a menina toda se tremendo ali. Que isso, né? Eu tô te vendo com a lavenção, se eu tô nervosa. É, a gente tá vindo, amiga. Vai que explode na tua cara para estragar a tua peruca? Ai, não, essa não, que foi refeita recentemente, pelo amor de Deus. Então vocês vão ficar com o manual e eu vou ficar com a bomba. Gostaram? Eu odiei. Você sabe que isso vai dar super errado, né? É contra mim, já deu errado. Eu não sei nem por que que eu aceitei esse tipo de coisa. Bom, então vamos lá, vamos lá para essa bomba, começar logo esse babado. Vamos! Ai, meu Deus, tá cara a bomba já! A primeira bomba! Iniciar, ó. Todo mundo tem que começar em algum lugar. Só esperamos que não acabe aqui também. Tenha certeza de que todos os especialistas têm o manual. Tem que ter o manual e estão prontos para ajudar. Olha lá, vamos embora. Cinco minutinhos para desarmar esta bomba. Valeu, pai. Qual bomba que é, amiga? Vou ver agora. Calma, calma, calma. Aqui explode. A gente tá falando de bomba. Já jogaram outros jogos com bombas, bombas. Bomberman, né? Um clássico. Um clássico, eu adoro. Bombermanzinho. Começou, começou, começou. Ai! É uma bomba que tem três fios pretos. Três, deve ser a de fios. Começa com vermelho, começa com vermelho. Três fios. Não, são cinco fios. Cinco fios. Se o último fio for preto… Não, é amarelo. É amarelo? Ai, cinco fios… Vixe, mas… É que tem a continuação. Não, são seis! Agora que eu voltei você com o primeiro! Se não houver fios amarelos, o último dígito do número de serial for ímpar, corte o terceiro fio. Entendeu? Quem é você na fila do pau? Eu sou aquela pessoa com fone de ouvido pra não ter que conversar com os outros. Porque sempre tem alguém que puxa assunto, não gosto. Eu gosto. Eu sou aquele que volta com sonho, com brigadeiro, com uma rosca doce, sabe? A rosca doce é importante. A rosca doce com leite condensado. Iiiiih! Volto com tudo. E a Diabetes dando oi. Qual é a primeira vergonha que você lembra de ter passado na vida? É… Fiz cocô na calça na escola. Gente, eu também. Que horror! Todo mundo se cagou na escola! É uma humilhação isso, tá, gente? É terrível. Eu já vomitei dentro do estojo. Porque eu fui vomitar na sala, fiquei com vergonha. Meu Deus! Fih, que porra é essa? Eu passei mal, ao invés de vomitar no chão, que eu pensei, ah, vou pagar um mico. Ah, vamos ficar na cabeça! Só que eu fiz do mesmo jeito. Não resolveu. Eu tive que lavar depois… Guardou e levou pra casa, né? Vamos lá, o terceiro. Com qual celebridade ou ícone da história você gostaria de trocar uma ideia? Ai, vou falar a Madonna, que é bem óbvio pra mim. Bem óbvio. Alguém da história, gente? É, uma celebridade ou alguém da história. Ai, gente, eu queria falar com a Marilyn Monroe. Queria. Bater um papo com ela e sair com ela. Marilyn Monroe, eu não sei com o que eu queria… Acho que Whitney Houston. Ai, fina. Chique também. Morreu hoje e virou fantasma. Quem você assombraria primeiro? Então assombraria… É intrigante, né? É, a blogueirinha. Vamos de blogueirinha. Ela morre de medo de fantasma. Ah, é? Ela tem. Eu pensei que ela não mexia com mais de babadeiras. Ela tem medo, falha, meu pai. Ela tem medo. Ela caga na calça de medo. A Marcia Sensitiva falou uns negócios dela no nosso vídeo. Ela ficou morrendo de medo. Acho que a Lorelay também, né? A gente voltar pra dar um sustinho nas amigas, acho legal. Toma, nossa, amigo. Pop da Lorelay, um susto da Lorelay. Será que ela escapa? Já tava um coração ali pro filme. É, já vai virar fantasma junto com a gente. Ainda já viram junto, mano. Vamos, vamos, vamos. Você dormiu 100 anos e acabou de acordar. Qual a sua primeira pergunta? Já acabou Grey's Anatomy? É… Já acabou… Ai, ainda estamos em quarentena? O The Walking Dead ainda tá lançando, ainda? Temporada do Caralho? E vai estar lançando ainda. A Rihanna lançou um álbum novo? Não. Essas coisas aí, minha filha, só depois de 100 anos, realmente, pra saber. O que sempre te perguntam e você odeia responder, isso é barro. Ah, eu acho que uma coisa que… Eu fico muito puto que fica perguntando assim, da nossa vida. É tipo, quem é ativo e quem é passivo. Ah, eu também acho. Ai, eu detesto esse tipo de pergunta. Eu não posso te perguntar também. Eu acho que isso tão idiota, sabe? Detesto. Sim, e essa vai na tabela de quem é a mulher da relação. Quem é o homem, quem é a mulher, que ainda surge, tá? Ai, meu Deus do céu. Olha, estamos militando aqui. Esse negócio de quem é a mulher, quem é o homem da relação, olha, uma paulada na cabeça de quem pergunta uma coisa dessa, viu? Um chefão da vida que você teve que enfrentar. Sair do armário, né, Bi? Sair do armário. Sair do armário é o maior monstro que a gente tem. E quando a gente passa, a gente é libertador, né? Pra se sentar numa nova vida. Mas eu vou focar numa coisa mais profissional, assim… Quando a gente começou a trabalhar com o Diva Depressão, quando ainda não tinha canal, a gente foi convidado pra fazer uma entrevista… Entrevistar as pessoas no São Paulo Fashion Week. E o Felipe, ele não podia ir, porque ele trabalhava ainda na época. Então eu tive que ir sozinho. E aí, nossa, eu tive que falar mal da roupa das pessoas sozinho. Tipo, era a primeira vez que eu fiz vídeo. Eu lembrei desse caso, porque esses dias compartilharam no Facebook. E, gente, ai, nossa… Me dá uma vergonha, uma gastura, uma quentura no peito que sua até as tetas. Sim. Eu sei como que é. Já começar a gravar vídeo, virar youtuber… Então foi uma coisa pra gente que… A gente não consumia o YouTube. Você quebra uma parede, assim, né? É verdade. Imagina, foi um desafio. Eu acho que o meu desafio maior assim… Tem a questão de se assumir e tal, contar pra galera. Mas o meu caso foi vir pra São Paulo. Acho que sair do Ceará… Tomar a decisão de sair do Ceará e vir pra São Paulo só pra trabalhar sem a certeza de nada. Foi uma coisa assim… Foi um boss, assim, que eu tive que vencer, sabe? Venci, comprei peruca de humano, cabelo natural… Olha, arrasou! Venceu, né, Vi? Estamos fina, estamos aí, estamos vencendo. E a última, pra gente ficar bem abusada, um bônus. Vida infinita ou muitos saquinhos de moeda? Ai, gente… Eu já vou responder o meu, muito money. Deus me livre pra você. Eu acho que muito dinheiro também, porque eu não aguento… Eu acho que a gente cansa de viver já jovem. Imagina que você é muito mais velho. Eu fico pensando assim, você vai viver pra sempre você vai perder todos os seus amigos, as pessoas se vão… É melhor ter dinheiro, que você junta todo mundo, faz festança… Isso. E se diverte. E aí morre todo mundo junto, que uma bomba explode. É, mulher. Eu acho que você ali com dinheiro, você vive… Por mais que você não vive infinitamente, mas aquele tempo que você viveu você vive bem, com condição… Você come bastante… Viaja, conhece gente. Viaja, né. Fresca, bebe bastante, fica doida com as amigas, pra mim tá ótimo. Contrato no GP. Contrato no GP, pra fazer um teatro com você. Ai, quando você chegar, finge que você é um gato. Miau! Eu sei que hoje em dia você também tá trabalhando, como a gente tá se identificando, trabalhando e ficando uma apresentadora. Não é isso? Sim. Menina… Como se você se vê daqui a 10 anos? Você se vê uma apresentadora tipo Fátima Bernardi… Olha, Samira, eu amo apresentar, eu tenho um programa. Então, sim, daqui a uns 10 anos eu me vejo rica, numa cobertura… Ai, que delícia! Apresentadora, apresentadora e atriz, trabalhando na empresa Globosat. Eu gosto, eu gosto da ideia, eu acho que tem tudo a ver. Acho que ano que precisa, daqui a 10 anos daqui, ano que vem já pode estar acontecendo. Também acho, concordo. E aproveitando que você quer ir com essa carreira explosiva, acontecer com muito sucesso… Conta pra gente, assim, vou fazer duas perguntas. A primeira, já que a gente tá jogando o jogo dessa bomba, o que você quiser se essa bomba explodisse assim na cabeça dessa pessoa, assim? Pra ela explodir e virar purpurina, sei lá, o diabo é claro. Eu vou explodir o Bolsonaro, gente. Desculpa, mas não tá dando esse governo, então bora explodir o Bolsonaro e transformar em purpurina, né? Ai, qualquer coisa, mulher, porque a situação tá triste, não tá fácil, o Brasil tá complicado… Então, meu amor, que pena, hein? Fica com Deus, tá? A explosão vai ser grande e vai ser de muita merda pra todo lado. Ainda falando sobre bomba, Dora, agora a gente vai pra uma bomba… Tipo, uma bomba de chocolate, uma coisa assim. Pra que você daria essa bomba boa, essa bomba positiva, essa bomba de ânimo, de chocolate, de coisas boas? Nossa, aí eu posso falar uma instagramer influenciadora que eu sou apaixonada, que recentemente estourou, que é a Camila de Lucas. Ela é incrível, ela é engraçada, ela faz uns vídeos maravilhosos. Então, eu mando uma bomba de chocolate pra Camila, porque ela é um talento absurdo. Camila, é isso, gata, cada dia mais explodida de sucesso, de amor, de tesão, de todos de bom na sua vida, tá bom? Quem é você na fila do pau? Aqui esquece o dinheiro em casa, tem que voltar. Qual a primeira vergonha que você lembra de ter passado na sua vida? Eu acho que foi um xixi na calça aí, hein? Foi na escola? Foi quando você era criança? Nossa, eu fiz muito. Não, todo mundo caga e mexe nas calças quando é criança na escola. O pessoal do Diva foi a mesma coisa. O pessoal do Diva, eu fui a mesma coisa, o pessoal do Diva, você é a mesma coisa. Que porra é essa, gente? Próxima pergunta é a seguinte, que ícone da história, que pessoa que já viveu da história, enfim, que você adoraria trocar uma ideia, um papo, sentar assim e falar sobre tudo. Como a gente tava falando dessa coisa de apresentação, eu gostaria muito de falar com a Hebe. A Hebe, né? Muito icônica. Vamos falar o seguinte, você morreu hoje, virou fantasma. Quem que você assombraria primeiro? Ai, meu ex. Meu ex? Por conta de coisas positivas ou só pra fazer aquela maldade? Só pra fazer aquela maldade. Ah, então vamos... Aquela coisa, sabe, escrever com sangue na parede. Que horror, Dora. Meu Deus. Você vai aqui com sangue de menstruação de fantasma. E uma... Até hoje eu não sei o que que é. Se você souber, me explica. O que que é uma Ego Trip? Conta aí pra gente, uma Ego Trip. Ah, meu pe... Eu acho o meu peito o peito mais lindo que eu já vi na minha vida. O peito, os peitos. Você não deu vontade de colocar silicone? Eu coloquei. Você colocou? Eu coloquei. Eu coloquei o peito mais lindo do universo, eu amo meu peito. Eu acho que eu queria ter um peito. Eu vou ficar assim... 24 horas assim... Chacoalhando assim, eu acho que é legal. Não sei por que eu não tenho esse pensamento. Então, Dora, um crush que as pessoas precisam saber que você teve ou teve. Pode ser um casal? Pode mesmo, imagina. Você pode todo. Vai lá, se joga. Tá, eu tenho... Um casal crush. Então, um casal muito crush é, sem nenhuma dúvida, Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima. Ui, amor de sexo! Ah, eu acho que, inclusive, aproveitando o gancho, vou fazer até o chatar. Amor, o próximo amor de sexo aí que adora Figueiredo. Ia ser tudo, não ia, não? Eu também acho. Eu acho que a gente podia fazer. Ah, pode. Fica o gancho, fica o gancho. Ai, mas eles são gatos demais mesmo, minha amiga. Ai, que delícia. Puts, um gatilho. Vou encerrar aqui a última desse quadro maravilhoso, o Jogo da Vida. Vamos de última pergunta. Um bônus é um bônus pro Jogo da Vida. Você gostaria de ter a vida infinita ou muito saquinho de dinheiro? Ou seja, você queria viver pra sempre ou ser rica? Ai, definitivamente, eu preferia ter o negócio da grana. Eu acho que é superestimado. Eu não sou vampira, tá tudo bem. A gente pode morrer. Agora, o negócio do dinheiro... Bafo. Agora, a gente vai pro último quadro, que é o quadro Você Que Luta. Você quer lutar? Tá pronta pra lutar? Tô, tô pronta pra lutar. No programa anterior, os meninos do Diva Depressão te fizeram uma pergunta, que a produção vai te mostrar, colocar aí a produção, uma pergunta babadeira dos meninos. A Dora, ela tá só com cheiro desse trocadinho de Dora Aventureira, né? Mas a gente podia perguntar qual que foi a maior aventura sexual da Dora. Ai, ela conta assim, meio por cima. Acho que a minha maior aventura sexual foi o Surubão. Foi o de Noronha, não? Infelizmente, não me estimaram. Eu me senti excluída, tá? Porque eu sou super a favor do Surubão. E olha, acho que a maior aventura sexual, definitivamente, foi Surubão e também transar na Cachoeira. Porque dá uma... Uma coisa, com medo de entrar uma... Amiga, eu não vivi. Eu não vivi, Dora. Eu não vivi. Hoje eu tive a certeza que eu não vivi. Porra! Meu Deus. Eu acho que eu não vou nem falar, porque a gente dormiu muito pra baixo. Nessa parte, a gente acaba correndo em mão em cima, porque o negócio tá sério.